Espero que esteja tudo ok, essa blusa virou a blusa oficial do canal, né? Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece, eu sou a Pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção! Quarta-feira, quarta-feira é dia de vídeo novo nesse canal, toda quarta às 20 horas tem vídeo novo aqui e agora também, durante a semana, né, após sair esse vídeo aqui no YouTube, eu vou publicar também lá no meu Instagram, no IGTV. Se você não me segue, me segue lá, me segue lá, lá eu falo da vida, né, compartilho algumas coisas, então me segue por lá também, tá bom? E hoje nós vamos compartilhar uma palavra, porque eu tenho uma palavra pra você. Bom, parece um clichê, né, nós falarmos, né, todas as vezes e mais uma vez sobre a pandemia, né, e sobre várias notícias que chegam aos nossos ouvidos, à nossa mente, né, no celular, no WhatsApp, na TV, de diversas formas, né? Parece clichê, porque nós estamos vivendo isso há tanto tempo, mas, na semana passada, ou retrasada, dia 30, se não me engano, circulou um vídeo, né, de um pastor falando que no dia 30 ia passar um anjo da morte, deu uma polêmica, um monte de gente ficou com medo, me ligou, falou, Pastor, olha o que eu vou fazer! E aí, gente? Lendo a palavra do Senhor, Deus falou algo comigo e eu quero muito partilhar com vocês. Tá lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 25. Fala assim o texto, Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Olha que louco, Jesus está falando que acrescentar uma hora à nossa vida é uma coisa pequena. Dá vontade de falar, como assim, né, como assim isso é uma coisa pequena? Pra nós é algo impossível. Nós sabemos que nós não conseguimos acrescentar uma hora na nossa vida, uma hora na vida de ninguém. Nós sabemos que isso é algo impossível pra nós. Mas Jesus, ele fala que isso é algo pequeno pra ele, mediante a sua grandeza, mediante a grandeza do Pai. Ele conhece o Pai, ele sabe o poder que o Pai tem. Jesus vivenciou aqui na Terra coisas extraordinárias que foram dadas pelo Pai a ele. E ele diz que nós também poderemos viver isso e fazer ainda obras maiores. Mas Jesus, ele está nos mostrando, nessa hora, quando ele vem falar que essa questão de acrescentar uma hora de vida na nossa vida, né, algo tão pequeno. Ele está demonstrando a nós que o poder da vida, da morte, está nas mãos dele. Ele está mostrando pra nós que ele é extraordinário e ele faz o impossível. Aquilo que pra nós não é possível, pro Senhor é possível. E é interessante porque quando nós ouvimos, né, uma notícia que anjo da morte vai passar, muitas vezes isso chega ao nosso coração, abala nossas estruturas, talvez por ser um pastor ou por conta de uma profecia, e nós esquecemos daquilo que a própria palavra diz a respeito de Deus. E o meu convite a nós é que nós possamos olhar e observar muito mais a palavra de Deus que a voz dele a nós, que já está descrita a nós, que todos nós temos acesso, do que nos deixar levar pelas vozes que chegam aos nossos ouvidos. E nos deixar levar pelas vozes, né, que chegam aos nossos ouvidos, pelas notícias que chegam à nossa mente. Por mais difícil que seja nós entendermos e crermos, Deus, de fato, ele é soberano, ele tem o poder da vida e da morte, ele sabe qual é a nossa hora de ir, a nossa hora de ficar. Ele tem a nossa vida escrita no livro, né, tá escrito lá no Salmo 139, os nossos dias foram escritos. Então nós precisamos aprender e nos exercitar, né, dia a dia, a meditarmos mais na palavra do Senhor, acolhermos as palavras que o Senhor tem pra nós, descritas na Bíblia, do que ouvir várias vozes, né, e várias palavras que muitas vezes fogem daquilo que o Senhor tem pra nós. Então, a minha palavra pra nós hoje é, leia a palavra de Deus, confie no Deus extraordinário, que para ele é mínimo acrescentar uma hora na nossa vida, embora que pra nós seja impossível. Confie nesse Deus extraordinário, descanse nesse Deus extraordinário e espere nesse Deus, que é soberano e que, embora esse caos que nós estamos vivendo, ele não perdeu o controle, né, ele continua no controle e no momento certo isso vai cessar, isso vai passar, né, talvez outras coisas virão, mas tudo ao seu tempo, né. Nós vamos orar? Pai, nós clamamos e te louvamos nesse dia, entendemos, Pai, que as Tuas palavras pra nós, a Tua voz, ela se torna audível quando nós lemos a Tua palavra, quando nós conhecemos aquilo que o Senhor tem pra nós ali, e nós queremos, Pai, diariamente, Pai, meditarmos na Tua palavra, meditarmos naquilo que o Senhor deixou pra nós, e não nos assustarmos, Deus, com as notícias, com as falas que chegam, Deus, por fora, que muitas vezes fogem da Tua palavra, fogem daquilo que o Senhor deixou descrito a nós. Nós queremos, Pai, não andar por vistas, não andar por aquilo que nós ouvimos, não andarmos por esse caos, mas andarmos por fé, andarmos por aquilo que o Senhor deixou escrito a nós, e nós sabemos que nós precisamos da Tua ajuda pra isso, Pai. Então, nos fortalece nesse caminho, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, ajuda-nos, Deus, a interpretar as escrituras, para que nós possamos entender o Deus extraordinário que Tu és, entendermos o Deus supremo que o Senhor é, que faz coisas impossíveis, aquilo que pra nós, Deus, é impossível, pro Senhor é possível, Pai. E nós queremos Te louvar e Te engrandecer, e eu peço, Deus, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo possa ser despertada, Deus, a uma fome e uma sede da Tua palavra, ao conhecimento do Senhor, para que nós não possamos mais nos perder, Deus, em meio às notícias, mas possamos, em meio às notícias, nos centralizar e acalmar o nosso coração para entendermos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor quer de nós. Nós Te louvamos e bendizemos nesse dia, Te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você já seja inscrito nesse canal. Se você não é, se inscreve aqui, comenta se você gostou desse vídeo, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, né, e vai mandar para mais pessoas. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoada em nome de Jesus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.